A Neve Branca Festa de ver, chegando e já não sei, não consegui conter, bem que eu tentei, não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser, encobrir, não sentir, nunca saberão, mas agora vão, Livre estou, livre estou, não posso mais segurar, livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar, não me importa o que vão falar, tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. De longe tudo muda, parece ser bem menor, os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor. É hora de experimentar, os meus limites vou testar, a liberdade veio enfim pra mim. Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar, livre estou, livre estou, não vão me ver chorar. Ali estou eu e vou ficar, tempestade vem. O meu poder envolve o ar e vai ao chão. Já na minha alma flui em fracas, de gelo em profusão. Um pensamento se transforma em cristais. Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou, como um som vou me levantar Livre estou, livre estou, é tempo de mudar Livre estou, 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 Obrigado.